O que eles têm desconto, o que eles têm preço baixo, o que eles têm o maior prazo do Brasil. Refrigerador Biplex 334 litros de 1590 por 1290 à vista ou em 10 vezes sem juros de 129 reais mensais. Refrigerador uma porta 239 litros, apenas 980 reais à vista ou 68 mensais. Bebedouro refrigerado só 180 reais à vista. Aqui tem tudo o que você precisa, na melhor condição para o seu bolso. Queres? Aqui tem!